Bom pessoal, bem-vindo aqui, eu sou o cantor TJ, eu estou aqui com o Jonathan, estou aqui na chaperia do PJ em São Paulo. Um abraço da moçada da Nova Arte Show, sempre com a gente aí, muito obrigado, tamo junto, viu? Glória em cima! Um abraço da Moçada! Um abraço da Moçada!